Bonitinho, bonitinho Toda nega faz amor com ele Toda nega tem o maior tesão Areninha de confusão na perna Juvia, 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 bá, 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 ô 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 Juvia, 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 bá, 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 ô Juvia, juvia, bá, 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 ô A boca do mangue, este eu disse é de um grande amor Uma bala segue seu caminho, foi no peito do trabalhador Este era o sonho de um menino, vai doindo sempre, sempre, sempre Uma bala segue seu caminho, foi no peito do trabalhador Este era o sonho de um menino, vai doindo sempre, sempre, sempre Juvia pá, juvia pá, 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 ó Juvia pá, juvia pá, 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 ó Bonitinho, velho! Juvia pá, juvia pá, 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 ó Juvia pá, juvia pá, 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 pá Lombadinha, lambadinha, lambadinha! Juvia pá, cá, pá, pá,anger! Juvia pá, pé? Bonitinho, véi Agora sim, rapá Uma porrada, véi